Gente, hoje tá foda, tá foda porque a gente teve um probleminha técnico com o nosso microfone, então estamos fazendo um improviso aqui pra não deixar vocês sem vídeo, tá? Então, se tiver algum chiado, algum probleminha, algum barulhinho aí, vocês perdoam a gente, beleza? Valeu! É, beach box é aquelas cornetinhas, sabe? E você gostou da nossa intro? Se gostou, vai lá no Instagram e digita arroba chama no job, que o Eric tem muitos projetos muito legais e você pode bater um papo com ele, ele é um cara muito da hora e ele vai te ajudar com certeza nas suas necessidades de marketing digital e identidade visual do canal, beleza? Se você gostou, fica por aqui que daqui a pouquinho vai ter uma live com o cara que criou tudo isso aqui pra ver de onde que ele pegou a inspiração pra tudo isso. Aí ele vai contar cada detalhe pra nós e pra vocês. Beleza. Demorou? Demorou. Olá, eu sou a Isa. E eu sou o Léo. E juntos somos Vidas Sem Trilhos. E se você é novo por aqui, nós somos um casal que fizemos, fazemos react de rap. O que que é react, Isa? Assistimos pela primeira vez, junto com vocês. Tem muita gente que duvida, mas todas as músicas que a gente vê aqui no canal é a primeira vez que a gente tá vendo. A não ser Vida Louca parte 1 e parte 2 que eu tinha dito que eu já tinha ouvido, né? Sim. Na verdade eu já tinha ouvido, mas nunca tinha prestado tempo. É, o resto eu não conheço nenhum. Beleza? Beleza. E hoje é dia de... Classe... Hoje o vídeo é sem limites. Clique. Hoje o vídeo é sem limites. Quem pegou o pedido? Ah, eu nem podia estar tão pedido assim porque eu já sei que vai bater no coração. Vai bater a nave, né? Mas tudo bem. Vamos lá. A gente faz isso por vocês. A ação central é um clássico aqui já no canal. A gente até já falou com o Eduardo, cara. E com o Dundum também. E com o Dundum, cara. Eles são muito legais. E com o produtor deles também. Com o produtor. Eles são tudo gente boníssima. É, muito gente boa. E vocês pedem demais, né? Então a gente tá aqui junto com vocês, apesar de que a gente sofre. A gente sabe que as músicas são boas. Que o conteúdo é muito importante. Eles nunca desperdiçam uma música. Sempre tem uma mensagem de peso. Mas, cara, bate assim, ó. A gente leva uma surra. É, não. O do facção, o objetivo dos caras é chocar, né? Com a letra. É um negócio, é um tapa na cara, assim. Doído. Doído. Vamos lá? Vamos. Prontos? Pegaram a pipoca. Pegaram a latinha. A aguinha. Pegou? Três, dois, um. Foi. No dia dos pais, ela queria mandar uma carta-bomba. Espalhar fragmentos de ossos na casa toda. Um animal, por instinto, protege seu filhote. Sozinho enfrenta os leões a matilha de coiote. É de manhã e o cartum vai virar psicose. Basta a mãe sair pra trocar lençol. Algo ousado de hóspedir, tem quem fura o transvalor. Corta a mão no executivo. Vende na chuva, biscoito de polvilho. Pelo filho, faz bolha no pé. Deixando seu currículo, puro sorriso. Termina seus dias no presídio. Só que o tema não é bravura. É perversão, covardia. Pedofilia, pedofiliaca, psiquiatria, aponta como patologia. Sou mais o laudo, carcerário, dois, um, três, arrombado. Que amanhece, o rodo atolado no rabo. No pescoço, marcas de estrangulamento. Cérebro ingênuo, depoimento. Não será aceito em julgamento. Não entende porque quem devia ser seu protetor. Te asfiquicia com cobertor, age como o Jack estripador. Não entende porque a mão que te deu uma madeira um dia. Tira sua calcinha, acaricia suas partes íntimas. Abre as suas pernas, profana seu corpo. Talvez a infete como a doença. A obrigue a fazer o aborto mais uma vez. Guarda segredo com medo da ameaça. Se abrir a boca, eu mato sua mãe. Quando ela chegar em casa. Pai, se eu pudesse eu te presenteava. No seu coração, batendo numa caixa. Violentou meus sonhos, meu mundo colorido. Hoje eu queria brincar de te enterrar vivo. Pai, se eu pudesse eu te presenteava. No seu coração, batendo numa caixa. Violentou meus sonhos, meu mundo colorido. Hoje eu queria brincar de te enterrar vivo. Hora da festa é quando a cadeia vira. Cusão que abusa de criança, come a própria tripa. Passa lápis, batom, pintasinhas pra não morrer. Vira moça e casa de véu e buquê. O rádio no volume, alta, bafos, gritos. Impédia diz que denúncia dos vizinhos. Da maneira que a polícia estupra. Travé com prostituta. É capaz que ele chegasse com camisinha pra surubo. O roteleiro oferece no pacote de viagem. Virgem de nove como vantagem. Na hospedagem, o aliciador recuta crianças pra festa do político. Regada, crack, sexo gravado em vídeo. Num clique o mundo pornográfico no computador. Menina violentada ao vivo no seu monitor. Hoje ela tem oito desde cinco. Martírio. Desistiu do coquetel, tarja preta pro suicídio. Decidiu contar pra mãe. Quer seu pai morto ou preso? Quer sua saliva de bêbado no pau de algum detento? Piranha é mentira. Soco o arranhão na cara. Pega suas roupas, sua puta. E sai de casa. Vai bater na porta de quem tirou sua virgindade. Não, ele tá mandando a filha embora porque ela contou pra mãe. O exemplar de maníaco do parque teve mais credibilidade. Sozinha na rua. Agora só me... Foi a mãe mesmo. Aqui ó, decidiu contar pra mãe que seu pai... Que seu... Que quer seu pai morto ou preso? Quer sua saliva de bêbado? Não pode algum detento, é. Porque é prisão... Aí, isso ela tá falando pra mãe. Aí a mãe responde. Piranha é mentira. Soco o arranhão na cara. Pega suas roupas, sua puta e sai de casa. Vai bater na porta de quem tirou sua virgindade. Tipo, como se ela estivesse mentindo, entendeu? O exemplar de maníaco... O exemplar de maníaco do parque, que é o pai, teve mais credibilidade. Putz, grande. No parque teve mais credibilidade. Sozinha na rua. Agora só um milagre. Evita o curso natural. Striptease na boate. Pai, se eu pudesse eu te presenteava. No seu coração, batendo numa caixa. Violentou meus sonhos, meu mundo colorido. Hoje eu queria brincar de te enterrar vivo. Pai, se eu pudesse eu te presenteava. No seu coração, batendo numa caixa. Violentou meus sonhos, meu mundo colorido. Hoje eu queria brincar de te enterrar vivo. Tio, tem uma moeda, qualquer coisa. Quer dinheiro, filhinha? Entra no carro e tira a roupa. Pra quem cenava pute, manco, pai biológico. Um real pelo corpo, mau negócio. Perfume forte, maquiagem, saia justa. A estação da luz tem mais uma prostituta. Na cotação do cafetão, criança, mercadoria fina. Cinco programas por dia, por cama e comida. No hotel ela entra sem documento, facilmente transa. Sem preservativo, a pedido do cliente. Se fosse virgem, tinha sido traficada pra Bolívia. Pra boate, cresceu um leilão, a escravizar por toda a vida. Método anticoncepcional, não conseguiu aprender. Só abri as pernas, mata o feto. Com uma agulha de crochê, fez 16. É veterana, não tem mais vaga no prostíbulo. Soro positivo, mas de caráter limpo. Comparada, puta da playboy, a puta do big brother. A puta que dança checo, a bunda saindo dos shorts. A puta que dá pro empresário, em troca de desfile. Depois paga de modelo, no São Paulo fecha o wiki. Perdão caralho, mãe, não vou curar seu remorso. Te deixo vindo, meu sistema imunológico. Se ela encontrasse o gênio da lâmpada, só faria um pedido. Ver quem secou sua infância, enterrado vivo. Pai, se eu pudesse, eu te presenteava. No seu coração, batendo numa caixa, violentou meus sonhos. Meu mundo colorido. Ah, cara, aqui não? Agora? Onde eu queria brincar de te enterrar vivo. Pai, se eu pudesse, eu te presenteava. No seu coração, batendo numa caixa, violentou meus sonhos. Meu mundo colorido. Onde eu queria brincar de te enterrar vivo. Pelo amor de Deus. Depois vocês reclamam que eu faço os vídeos com cara de bosta. Olha as músicas que vocês mandaram escutar. Agora não vai fazer poesia acústica? Como? Dando risada? Good vibe? Good vibe. Gostou. Puxou muito fundo. Deu vontade de vomitar. A música? Fui engasgada. O que é muito cansado. Ah, dá mesmo. Pelo amor de Deus. E eu achei interessante que dessa vez, assim, facção sendo facção, cruamente. Só que quem tentou, quem trouxe foi o Dundu, né? Não foi o Eduardo. O que você trouxe? É. Quem tentou foi o Dundu. É bem foda, né? Ah, é bem foda. A gente já fez algumas músicas sobre, deixa eu tirar, sobre abuso sexual, né? Tem algum. É. Tipo o Jack do Don Civo, que foi a primeira que a gente ouviu dele. Mas a gente nunca tinha ouvido uma que fala de uma situação tão específica, né? Porque nesse caso é o pai que abusa da própria filha. Dentro de casa, é. Então, nossa, é muito pesado. Assim, não que não seja pesado abuso, no geral é pesado demais, né? Mas, nossa, ele contando que era o próprio pai... Sabe quando é uma coisa que você não consegue admitir na sua cabeça? Pra mim ficou esse conflito, assim, dentro de mim, tipo, não. E pensar que realmente às vezes acontece, né? Às vezes acontece. O que é mais pesado ainda é você tentar imaginar uma criança de 8 anos, que nem ele fala aí, né? 5, 8 anos. Cantando esse refrão. Pai, se eu pudesse, te presenteava com o seu coração, batendo numa caixa. Relentou meus sonhos, meu mundo colorido. Hoje eu queria era brincar de te enterrar, de te enterrar vivo. Puta, que pariu. Brincar. É como se fosse uma criança mesmo. Eu queria te matar hoje. É a única coisa que eu tenho vontade de fazer pra você. E pensar que, eu acho que na real, na realidade, uma criança com a idade não tem nem... Não, o cara destrói totalmente a vida. Pra conseguir entender o que tá acontecendo, o que não tá. Não tem, mas ela tem a capacidade... Tipo, a atitude tem a capacidade de acabar com o resto da vida da pessoa. Porque ela sempre vai lembrar daquilo como uma coisa ruim. Ah, sim. Não, não tô falando isso. Tô falando que, tipo, provavelmente na real, uma criança não conseguiria cantar isso pro pai. Porque ela não ia tá nem entendendo o que tá acontecendo com ele naquele momento. Talvez mais pra frente sim, entendeu? É, não. Ela não ia saber. Mas, nossa... Isso é só o comentinho, né? Da música vai e leva... Quando você acha que não consegue ficar pior, fica. Mas é uma coisa que a gente tem que falar sobre mesmo. E não só falar sobre, não só sentir isso que a gente sente de asco, de... Revolta. De revolta. Mas agir pra evitar que aconteça, né? E... Ficar de olhos e ouvidos abertos caso a gente perceba alguma coisa. Alguma movimentação, alguma coisa suspeita, tipo, novinhinho, de quem tá próximo da gente. Porque a gente pode denunciar e pode mudar a vida numa criança. Que ia acabar que nem a criança dessa música aí. Perdida completamente com HIV. Sabe? E... Tanto quanto... No caso de violência sexual, como violência física mesmo, que tem muito, né? É difícil, porque você vê que um dos argumentos que ele usa é... Se você não fizer, eu vou matar a sua mãe. Então, tipo, na cabeça da criança, ela só quer proteger a mãe, né? Que é, tipo, a pessoa que ela mais ama na vida. Sim, sim. Mas eu tô falando na vida real. Tipo, a gente, o que a gente pode fazer pra evitar isso? É difícil, mano. É difícil, tipo... Não, é só falar. É prestar atenção. E se por acaso você perceber alguma coisa, você denunciar, entendeu? É, mas... É. Alguém... Alguns percebem. Outros nem sempre. Sim, outros nem sempre. E se você é uma pessoa que foi abusada, você busca ajuda. Você busca... É... Pessoas que possam te ajudar nessa situação. Porque às vezes também viram uma... Uma... Uma doença, né? Dentro da pessoa. Vira, né? Isso aí é uma... É uma treta porque... É um trauma muito grande. Sim. Galera, é isso. Não vou agradecer, não, essa música aí. Não vou agradecer, não. Gente muito pesada. Que horror. Não, não. Agora tem que fazer mais um monte de vídeo. E agora nós tá nesse clima bosta aqui. Por causa da música. Eu, sinceramente, não consigo escutar essa música. Tipo, ah... Não. Olha aí, pra eu ouvir... Sem limites. É. Quem que ouve isso? Tipo, no dia a dia, indo trabalhar, fazendo alguma coisa, soltando pipa, lavando louça. Deve ter gente que ouve. Pelo amor de Deus. Até acho. Dá não. Dá não. E é meio violenta, né? Mas é porque ele tá explodindo, se prestando a raiva dele. Ah, sim. É. Não, a gente entendeu. Não tô, tipo, julgando nem nada o grupo, sabe? Mas é um assunto pobre demais. Tem que ser assim, né? Pra fazer uma música sobre esse assunto. Sim, sim. Não dá pra romantizar em nenhum momento. Exatamente, não dá. Tem que ser assim. Então, tem que ser... Se tem um jeito de fazer uma música com esse assunto, é desse jeito aí. Exato. É. Como sempre, né? Pacção sendo pacção. Bom, gente. É isso. Vamos fazer com que essa música traga mudança, né? Que é, com certeza, o objetivo do... De quem escrever. Conscientizar e evitar que isso se repita. É. Apesar de ser uma coisa muito mais presente do que a gente pode imaginar. Infelizmente. Beleza? Se você gostou, se inscreve aqui no nosso canal, deixa like, tá? É. Segue a gente lá no Instagram, que é Vida Sem Trilhos também, tudo junto. É. Lá a gente tem aparecido mais, gol de vlogar, nas lives, todas as novidades que estão por no canal. Então, fica aí junto com a gente. E é isso aí. Tchau, tchau. Até amanhã, galera. Valeu. Tchau, tchau.